Ah, caiu o meu braço! Não! Por quê? Eu não sei, peraí! Tá filmando mesmo? Assim? Uhum, ó. E aí a gente abaixa. Um, dois, três... Oi! Não apareceu! Acho que a gente abaixa assim, ó. Um, dois, três... Olá, gente! Que foi isso? De novo, de novo. Oi, gente! Olha... Ah, não! O que tá acontecendo? Acho que essa ideia de levantar... É, não tá muito certo. Deixa eu cair isso aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Bruna. Ela veio aqui na minha casa pra gente gravar vários vídeos de começo de ano, volta às aulas... Estou aqui conhecendo o Castelo da Nina e a gente vai fazer um monte de vídeo legal pra vocês. Qual o primeiro, Nina? Esse vídeo é um vídeo de... um mural de inspirações que eu acho muito legal pra você deixar no seu quarto, no seu cantinho e colocar várias fotos, várias matérias de revista e coisas assim que te inspiram, te deixam feliz, frases motivacionais e palavras legais, que mais? Coisas que você tem orgulho de mostrar tipo o seu diploma da faculdade, o seu diploma do ensino médio, passagens, bilhetes de show, bilhete de metrô, pacotinho de bala... Tudo bem colorido e bem divertido pra você olhar todos os dias e, sei lá, ficar feliz. E é bem simples de fazer, bem baratinho também, tudo você tem em casa. E ainda pode vir no cenário, né? Se você também tiver um canal no YouTube, você pode usar isso no cenário dos seus vídeos. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, se vocês quiserem aprender como fazer um mural de inspirações, continuem assistindo. Bom, então, vamos começar. A Bru vai me ajudar. E a gente quer colocar, assim, bastante inspiração, coisas boas que aconteceram nos anos anteriores, e datas importantes e coisas do tipo. Pra ficar bem fofo. Quanto mais colorido, melhor, né, Lina? Então, vamos lá. Mostra o que você escolheu pra sua. Então, eu escolhi essa revista. Nessa revista, eu quero tirar várias inspirações, seja de uma maquiagem legal, alguma coisa assim. Mas eu queria colocar a matéria da Gamur, que eu saí ano passado, que ficou muito, muito fofa. E eu acho legal colocar. Aí, nessa revista da Capricho também, é de maquiagem, é um Lina de Make, que eu também saí aqui. Então, colocar alguma matéria legal, ou só o Lina Secret, sabe? Fica legal também. Tipo, sabe aquelas colagens de revista com fontes diferentes? Aham. Acho legal. E colocar alguma maquiagem legal, alguma inspiração. Uma ideia pra você, tipo, que tá assistindo o vídeo, é pegar uma maquiagem que você sempre tenta fazer e não consegue. É legal. Talvez você colocá-la na parede e olhar todo dia pra ela. Ou uma bem ousada que você... É, também. Por exemplo, ah, eu nunca consigo fazer delineador retinho. Pega vários estilos de delineador retinho e coloca. Porque aí, quando você tiver fazendo, você vai lá, olha rapidinho, ó. Qual deles eu vou tentar fazer hoje? É legal pra ter uma preferência. Legal. Que legal. Você tem inspiração pra pele negra também. Lindo. Aqui eu separei alguns cartõezinhos, tanto de leitoras, esses aqui são de leitoras, e eu achei bem fofos, assim, bem bonitinhos pra colocar no mural, pra lembrar sempre de vocês. Esse aqui eu ganhei de final de ano do Paulo e da Fran, do blog Capitão Zeferino, desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Então, eu achei bem fofo colocar também. Eu tenho várias fotos da Instax, que é essa câmera aqui. Ah, essa câmera rosa é muito fofa. Câmera rosa. Se eu pudesse, eu colocaria a câmera no mural, mas não dá. Então, eu vou separei algumas fotos com os amigos, minha, com o cachorrinho e tal, que fica super fofinho. Tem uma flor aqui também. Tem uma flor aqui. A gente vai tentar cortar a flor, né? Vamos tentar. Mas se não der, porque assim, essa daqui é aquela flor com cabo. Você pode pegar aquelas flores... É, tem vários tipos. A gente vai tentar colocar umas flores. Tem glitter. Tem dólar pra lembrar de viagens e guardar dinheiro. Canetinhas pra, talvez, escrever em algum papel. E... O... Coisa pra falar. Ah, e aqui é as faixinhas, ó. Tipo, algumas sugestões que não tem aqui, mas eu acho que são interessantes. Tipo, os shows mais incríveis que você já foi. Você foi. Então, você pega, tipo, aquela partezinha que fica com você e cola. De viagem. Você pode pegar o negócio da viagem também. Guardar ticket. Guardar ingresso. Isso. E todas essas coisas, assim, eu acho bem legal. Bala. Papel de bala. Tudo que você colaria na agenda. Que seu bote deu. Tudo que você colaria numa agenda, agora você vai colar no mural. É de inspirações. E esse mural é até legal, tipo, porque ele pode servir de cenário pros seus vídeos. Se você também for youtuber, ele pode servir, tipo, pra deixar o seu desktop mais bonitinho também, né? Bom, vamos lá. Tem um trabalho. Tá. Pela frente. Você vai... Essa revista pode cortar, então? Pode. Pode ajudar a cortar. Eu vou só tirar do caminho, assim, deixar mais organizado. Tchau, tchau. Ó, o louro mural tá pronto, mas falta uma coisinha, a nossa foto. Porque a gente não tem alguma foto aqui ainda, viu? Vamos tirar com ela a cor de rosa. Vai, você tira. A gente tá muito legal, ó. Pra quem não conhece e não sabe como funciona, a gente vai tirar uma foto, ela vai sair. Não, vamos lá. Ó, ela vai sair aqui. Revelação espontânea. Não é uma câmera tipo, ai, Bru, mas a qualidade é incrível. Não, não é incrível. É realmente pra você se divertir com seus amigos e depois... Mas fica muito fofo. É legal, tipo... O ruim, eu acho, é que ela é grandinha, né? Então, às vezes vai levar pra um lugar... Mas é super leve. É, mas é que depende do tamanho da bolsa, né? Mas é ótimo pra registrar os momentos de verdade. Tipo, ter um papelzinho. Ela sai branquinha. Eu li uma matéria esses dias falando que a gente tá começando a se apegar de novo a coisas materiais. É, eu adoro. Eu não tenho quase nada de foto assim, sabe, revelada. Essa eu acho muito legal. E ela vai sendo revelada aos pouquinhos. Consegue ver? Tá branca, né? Daí ela vai ficando mais nítida. Onde a gente vai colocar? Vou colocar aqui no cantinho. Aqui? Pronto! Tchau! 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 Tchau, tchau! Bom, eu decidi colar um mural aqui em cima do meu computador, porque é um lugar que eu olho bastante. E eu coloquei várias coisas fofas, coloquei flores que ficam bem coloridinhas, coloquei a matéria da revista, coloquei um perfume, porque eu achei bonito, várias fotinhos. Fotinho que eu tirei com a Bruna Várias Palavras assim que são legais Tipo glamour, luxo, diversão Coloquei essa menina aqui Porque eu achei bem bonita, não sei Coloquei recadinhos E cartinhas e bilhetinhos Uma nota de dólar Quer dizer, 5 dólares E passarinhos Que representam amor Coloquei esse aqui que diz felicidade urgente Enfim Você vai colocando coisas, anotações E o que você quiser Aqui eu anotei uma data especial E é legal que você pode Colocar várias coisas Você pode colocar várias coisas Sempre Bom, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado A gente fez vários vídeos legais Nesse estilo, meio Faltas aulas, faça você mesmo E até uma maquiagem e cabelo É, pra você aproveitar o finalzinho das férias E se preparar pro primeiro dia de aula Bom, eu vou deixar o canal da Bru aqui embaixo Pra vocês curtirem, se inscreverem lá E dê um joinha aqui pra mim Se inscrevam e tudo mais Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau